Próximo passo, vai ter música de novo? Enquanto isso, eu vou tirar a mesa, tá bem? Tá bem. Primeiro, obrigada por vocês estarem aqui, né? A Mantem está sempre de portas abertas. E há 20 anos a gente está aqui para servir a comunidade. Obrigada a vocês, escritores, também. E enquanto o Rodrigo está preparando ali, nós vamos ter a honra de ouvir a banda tocando aí com essa voz maravilhosa desses meninos, da Viviane, né? Depois, não, agora não. E eu vou deixar o convite aqui. Amanhã nós vamos ter um evento bem interessante. Além das atividades permanentes da Mantena, que é a aula de português de manhã para as crianças, o atendimento lá embaixo, nós vamos estar aqui nesse salão com todo o ensinamento sobre o mal de Alzheimer. A gente estudar e vai ter também profissionais da área. Então, vem participar com a gente, tá bom? Vai ser uma manhã com café riquíssimo, oferecido por uma associação de Alzheimer também. Nossa, muito obrigada a vocês. E agora, solta o som. Quem sabe, faz ao vivo. É, é como você... Toma...